Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, vamos ver quais são as intenções dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Vamos ver o que essa pessoa pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer ou melhor, quais são as intenções dessa pessoa? Vamos ver o que ela vai, como ela vai agir em relação a você Mentaliza a sua situação por favor aí, vamos ver qual a intenção dessa pessoa em relação a você Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, vou fazer três montinhos aonde você vai escolher e vai colocar a sua energia, lembrando a vocês que se não combinar a sua energia Faço uma consulta particular, o whatsapp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá gente? Especialidade em amarração amorosa, tá? Você que está com problema sentimental, aqui é o seu canal É o canal que realmente vai resolver a sua questão aí Bom gente, quero agradecer a todo mundo que está aqui no canal, tem contribuído, tem deixado o seu feedback aí da melhor forma possível Tem ajudado o canal a crescer Segue a gente lá no Instagram, o Instagram é Enigma do Oriente, de segunda a sexta tem live no canal Enigma do Oriente lá É uma live que o pessoal gosta bastante, tá? A galera gosta, pode fazer sua perguntinha lá Que você terá sempre uma resposta objetiva, tá? Se o significado da resposta vai ser bom ou ruim, eu não sei Eu sei que a resposta vem E geralmente, ó, combina pra maioria das pessoas, tá? Bom, três montinhos feitos aqui Você vai colocar a sua energia, você vai escolher o montinho que mais te agrada Que mais se identifica Montinho três, pedrinha verde Montinho dois, pedrinha azul Montinho um, a pedrinha marrom, tá bom? Gente, faça a escolha com cautela, com cuidado Realmente, coloque a sua energia pra você obter uma resposta Por quê? Com certeza Se você levar a sério, você vai ter uma resposta Para o seu atual problema ou atual momento da sua vida Vou afastar aqui a opção três, a opção dois E vamos dar continuidade com a opção um, a pedrinha marrom, tá bom? Vamos ver aqui Quais são as intenções dessa pessoa com você, tá? Mentaliza a sua situação Canal Enigma do Oriente É o canal, ó, que mais cresce, graças a Deus Tá bem legal o retorno aí A galera gosta bastante Bom, gente, vamos lá Bom, aqui na opção número um Quais são as intenções dessa pessoa em relação a você? Vamos ver quais são as intenções dessa pessoa Em relação a você aqui Do montinho número um Aqui no montinho número um A intenção dessa pessoa com você é o seguinte Essa pessoa Essa pessoa esconde de você Que ela gosta de você Que ela quer ter uma vida com você, tá? Essa pessoa É uma pessoa um pouco insegura Ainda mais com o que ela sente Aí ela acaba se retraindo Ela acaba ficando com a de mistério Por quê? Você não sabe o que ela pensa, o que ela quer, o que ela sente Só que aqui ela quer esconder esse amor que sente por você Por quê? Ela tem muito amor por você Ela tem muito desejo por você Eu vejo essa pessoa aqui Querendo te ofertar um relacionamento sério Um relacionamento que ela possa ter uma base Uma estrutura familiar Para conviver uma vida juntos, entendeu? Aqui é um reencontro ou o início de um relacionamento É isso que ela A intenção dela é essa, tá? De entrar na sua vida de vez Por que eu falo isso? Porque essa pessoa está buscando equilíbrio Provavelmente vocês são relacionamento kármico, tá bom? E ela tem uma racionalidade E uma lógica Para poder resolver isso Ela vai agir isso Não vai agir com emoção Eu vejo ela agindo muito pelo racional Para poder Construir esse elo com você aqui As intenções dela aqui É te dar uma estabilidade Te dar um relacionamento Por que isso? Porque essa pessoa É uma pessoa que já passou por muitas Desilusões Passou por muitas derrotas, tá? Já sofreu demais E hoje E hoje ela entende Ela está fazendo uma revaliação na vida dela E ela entende que ela vai te recompensar de tudo isso Por que? Ela sabe que tem que te recompensar Porque você realmente gosta dela E ela está entendendo que agora É o momento de poder vivenciar esse amor aí A intenção dela aqui É de te reencontrar Ou ter alguma coisa com você Se vocês nunca tiveram nada Essa pessoa Ela está na sua vida Porque realmente aqui É um relacionamento kármico, tá? Vocês já se encontraram em outras vidas Por que isso? É porque Essa pessoa hoje Ela não consegue ficar longe de você E ela vai vir para a sua vida Mas vai vir para a sua vida Com muita rapidez, tá bom? E aqui Ela já caiu a ficha dela Ela já tem esse entendimento E ela vai lutar por esse amor, tá? Como eu te falei Hoje Hoje essa pessoa te deseja muito Essa pessoa hoje Ela Ela Quer ficar com você Entendeu? Ela quer ficar com você E ela vai Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Já passou por muita coisa na vida dela Muitas coisas de favorável, tá? E você vem como um ponto de equilíbrio Na vida dessa pessoa, tá bom? Ela vem como um ponto de equilíbrio Essa pessoa Ela vai te surpreender A intenção dela é muito boa com você Ela quer iniciar um novo ciclo com você Aonde esse ciclo Eu vejo que vocês vão ser muito felizes A felicidade aqui Vai ser uma felicidade total para ambos Porque ela está vindo para te propor Algum relacionamento sério As intenções dela são bem legais Bem positivas para você aí, tá? Aqui a opção número 1 A opção foi muito forte, tá gente? Vamos ver aqui a opção número 2 Claro que se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 21-99-703-7548 Fazemos e fazemos qualquer magia Qualquer feitiço, tá? Especialidade em amarração amorosa Bom, aqui gente Opção 2, a pedrinha azul Quais são as intenções dessa pessoa Em relação a você? Canal Enigma do Oriente Vamos ver Vamos ver quais são as intenções dessa pessoa Por você no dia de hoje Vamos ver, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, aqui ó Aqui na opção 2 Qual a intenção da pessoa Dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, ela busca um equilíbrio Dessa relação entre vocês aí Ela busca possibilidade Aqui na verdade não é uma relação Vocês não tem nada Porém, ela estuda uma possibilidade De ter alguma coisa com você Por quê? Porque essa pessoa Ela quer uma reestruturação na vida dela Eu vejo essa pessoa hoje buscando equilíbrio Buscando uma coisa sólida, tá? Essa pessoa quer fazer as coisas bem diferentes Do que já fez, tá bom? Essa pessoa, ela vai se permitir a mudança Ela vai aceitar fazer uma mudança, tá? Eu vejo essa pessoa aqui hoje Essa pessoa querendo um recomeço Se você já teve alguma coisa com ela Mas aqui a energia está muito forte Para quem nunca teve, tá? Mas para você que já teve essa pessoa Você vai ter um momento de colheita com ela, tá bom? E para quem não teve Está conhecendo A intenção dessa pessoa aqui É te dar uma estabilidade A intenção dela É Conquistar você Eu vejo essa pessoa querendo Mostrar para você Que ela está no caminho certo Que você é a opção certa para ela Por que essa pessoa acha isso? Porque ela entende Que você tem muitas, muitas opções Porém Você resolveu dar uma chance para ela Ou está realmente entrando no caminho dela Para ficar Entendeu? Eu vejo aqui você fazendo uma escolha E você optando por essa pessoa, tá bom? Eu vejo aqui Essa pessoa aqui Muito forte nos seus caminhos Ela escolhendo você E você escolhendo ela E ela vai sim Te mandar mensagem A intenção dessa pessoa É muito positiva Por muito tempo Essa pessoa andou com os olhos fechados Para a vida Entendeu? Essa pessoa andou bloqueada Só que hoje é uma nova pessoa Hoje essa pessoa aqui Ela vai viver momentos favoráveis com você Ela está bem positiva Ela está bem com ela mesma É uma pessoa que está com energia ótima Entendeu? Aqui está muito bom Para o início de um relacionamento Ou para uma reconciliação Mas aqui como eu falei Está vibrando mais Para pessoas que não se conhecem E vão estar junto Não se conhecem Nunca tiveram intimidade Tá gente? Tentem entender Mas como são muitas energias Não dá para bater para todo mundo Porém aqui A pessoa vai sim te oferecer uma estabilidade Ela vai sim optar por você Vai escolher você E eu vejo aqui esse relacionamento fluindo Vocês tentando construir uma relação Aonde vai ser uma relação boa Ou seja A intenção dessa pessoa não é ruim É boa Eu vejo aqui prosperidade amorosa Eu vejo que você tem que ficar esperta Atenta Para você não perder a sua oportunidade Na sua vida Porque está muito positivo aqui Se a pessoa realmente A intenção dela com você é boa Vejo que vocês estão se conhecendo E está muito legal Aqui a energia dessa pessoa Opção 3 Pedrinha verde Quais são as intenções dessa pessoa com você? Canal Enigma do Oriente Gente Vamos ver Aqui do montinho 3 As intenções dessa pessoa com você No dia de hoje Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente Tá gente Consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Aqui na opção número 3 Gente Como essa pessoa Qual a intenção dessa pessoa por você? A intenção dessa pessoa é o seguinte Ela quer uma Ela quer se O mundo dela caiu Eu vejo que ela passou por uma grande transformação Um ciclo dela foi ao chão Alguma coisa ruiu Alguma coisa foi destruída na vida dessa pessoa Alguma coisa acabou Tá? E com essa coisa que travou na vida dela Com isso que acabou Fez essa pessoa ter mais compreensão das coisas Essa pessoa é uma pessoa que agora Ela tá planejando as coisas Eu vejo que você faz parte do planejamento dela Ela está planejando ser uma pessoa melhor Uma pessoa diferente Tá planejando ter um início com você Um início ou um recomeço Aqui eu vejo essa pessoa querendo celebrar com você Querendo um recomeço Querendo curar o coração dela Ela quer uma mudança de sentimentos com você Ela sabe que ela pode ser feliz com você, tá gente? Essa pessoa aqui Ela tá te desejando bastante Ela sabe que você é uma pessoa de sucesso E com você ela pode ter sucesso Eu vejo essa pessoa lutando pra te conquistar Eu vejo essa pessoa querendo ter triunfo ao seu lado Aqui tá muito forte Essa pessoa já está apegada a você Essa pessoa pensa bastante em você Por muito tempo ela ficou afastada De você Mesmo sentindo amor Ela virou as costas sentindo amor por você Mas agora isso tá no passado Porque eu vejo ela se movimentando Ela querendo um ciclo novo com você Uma renovação, tá? Ela quer deixar tudo que foi ruim pra trás As intenções dela com você aqui É uma intenção muito boa Ela realmente veio pra sua vida Pra curar o seu coração Ela veio pra te ajudar Ela é um presente do universo na sua vida, tá bom? E eu vejo que o seu ciclo ruim Acabou Essa pessoa está vindo aqui Pra você vivenciar Uma história de amor com ela Onde você vai ser muito feliz, tá? Aqui Eu posso falar pra você Que o cupido do amor Pegou você de jeito Essa pessoa te ama Te quer E ela vai sim Ofertar amor pra você Eu vejo que essa pessoa Tá no seu caminho Tá sendo verdadeira E você vai colher esse amor aí Canal Enigma do Oriente Meu nome é Igor Silva